O que você falou, que neutra aqui é zero Só que você não entende, essa aqui é minha peita Eu defendo a esquerda, você é zero à esquerda Cuidado que meu mano, você não entende em situações Você é zero esquerda, vocês deram seus milhões Você não entende, essas aqui são paradas Você tá parado no tempo, então como se estraga? Eu tô parado no tempo porque eu mobilizei Você tá parado no flow porque você é um travado Você tá ligado no freestyle, mano, eu sou censei tipo o zero Cuidado que eu quero, eu tenho atraído Essa aqui é a levada, piscinha, olha só como te deixo no pó Claro pra bater de frente com uma cara e meu freestyle tem que ser melhor Essa aqui é a levada, meu mano, te mostro parceiro que arrima em brasa É o piscinho que rimando contra uma cara e só tá chorando pra sua casa E me te vira e eu viro até o tom Você repeliza tudo, afalcima o soprotom Você quer ser um sistema tático, parou no estático E agora se você quiser reclama com o PROCON Ah, reclama com o PROCON Só que eu deixo com o meu legado Eu sou a voz da favela, eu reclamo é contra o Estado Você tá ligado, meu parceiro, que aqui o bonde é nóis Deixa o claro, meu parceiro, reclamo com a minha voz Só que cuidado, mano, esse que é o Splitter Você reclama com o Estado, descansa a militância do Splitter E agora que eu falo, meu parceiro, que eu vou ser massa Você reclama muito, mas no rap pra parar Você tá ligado, mano, que esse é o destaque E olha só como que eu mostro o meu destaque É claro que eu aprendi essa porra com o rap Você vete a camisa, mano, olho no final, abandono o lifestyle Quem tem o lifestyle, essa aqui é a minha vida Só que agora, desse a roda, eu te dou bar Quer falar de reclame aqui e de destaque Cuidado pra mãozinho, volte lá pro Instagram Claro que eu volto pro Instagram, mando pra minha quebrada Claro, mano, sua inveja não volta de nada Meu parceiro, quem eu falo no proceder Marcar o MC na rua, piscine, você é de PC É de PC, fazendo beat, trampando muito Piscine aqui na pista, pra fazer sempre o intuito Eu te bati agora, quem toma essa lupa Você volta pra quebrada, rachado, tá aqui sua c... Claro que eu volto pra quebrada, porque lá é meu legado E olha só meu parceiro, que aqui, aqui me brasa Se eu esperasse de PC, se eu esperasse da mídia Não botasse a cara na rua, não chegava comida em casa Barulhos pra batalha Mais gente aí, porra, tem mais gente Barulhos pra batalha Barulhos pra batalha Tá mó, o picante vai engravidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vou, 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 vou Vai pra lá É fio, é fio É fio, é fio, é fio É fio, é fio, é fio Quando eu bando minhas métricas, meu mano, com você eu não me assemelho É claro, você bateu de frente com o seu terror Hoje a sua casa já é final dos chapéus do vermelho Essa aqui é a levada, eu quero que você entenda Olha só como o Nufri não quero me sobrepor Olha, tô cheio de ódio, eu vou pro chaparro terceiro Meu parceiro, Piscininho, seu cachorro já chegou É o final do chapéuzinho vermelho é dor E agora pra casar com você e com seu pudor Você quer falar disso? A caça então chegou Porque hoje a caça virou contra o caçador Cuidado aqui, meu mano, que aquele que tá pesado Só que agora, mano, tô rimando o tempo inteiro Você falou que é avançado, mas isso não é estratégia Você acha que quer sempre avançar nesse tabuleiro? Tá ligado, meu parceiro, que eu sou o lobo nato E eu comando com certeza a matilha E olha só meu parceiro que eu vou chegando E nessa floresta é com certeza que o Macaro sabe a trilha Isso aqui você é alombrado Perdeu o verso? Cuidado aqui, meu mano Você não se imune Perdendo o ritro, você tem brinavente Não nada pra baixo, tá perdido, nunca durme Igual eu falei que eu sou o rei da matilha Olha só como que eu comando a quadrilha Você falou que colou várias armadilhas Só que você tá alombrado e não ativou a sativa Na matilha cê pegou semente, pegou caroço Leão da matilha, arranquei seu dente, tá no meu pescoço Cuidado aqui, meu mano, que esse é o alvoroço Você é o maior troféu, eu tô tufando no pescoço Jogar ligado que você é uma mente iludida E olha só como que você erra na batida Falou que eu peguei caroço na floresta Eu sou raiz, é o curupilha, deixo sua mente iludida Cê tá sempre andando pra trás Por isso que eu falo que você não é sagaz Eu te mato, ô bom rapaz Você não vê um vendaval, tá se correndo lá demais Ah, cê tá ligado com o bagulho aqui é avançado E pra você, meu parceiro, eu vou passar o correto Pra você achar que eu tô dando é dois passos pra trás Eu quero que cê pensa isso, eu venço o secreto Pense no secreto, falou mitologia Cuidado, meu mano, que você não é vestibroda Você tá dormindo, cê deve tá panguando De noite recebendo visita do boto cor-de-rosa Vamos pro batalho! Pronto de rimas, Macario começou Pai pra Macario